Música Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no canal Hoje eu estou trazendo para vocês aqui a famosa Lagoa do Siri Para quem não conhece, a Lagoa do Siri fica em Maratais, Espírito do Santo Então pessoal, vambora, vou lá, vou mostrar um pouquinho para vocês Vamos conhecer essa Lagoa do Siri, a tão famosa Lagoa Vambora, vamo que vamo Então pessoal, aqui é a praia Essa Lagoa é igualzinho a outra Lagoa que eu trouxe no vídeo anterior Que é a Lagoa de Boa Vista Então a areia separa o mar Aqui também é igual a outra Lagoa O mar da Lagoa Aqui está o mar O mar aqui O mar do Siri Praia do Siri E aqui está a famosa Lagoa do Siri Essa daqui é muito mais movimentada que a outra Tem muito mais gente do que a outra A paisagem linda É bem maior do que a outra Ali ó Tem um cara fazendo surf ali ó E vamo dar uma olhada, vamo conhecer um pouquinho Vambora E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.